Onde as novinhas rebolam e descem até o chão É a cachorral, muito louco até o chão Pra novinha safada Pra novinha safada Pra novinha safada Pra novinha safada Vamos embora Pra um bar Bebê, cair, levantar Vamos embora Pra um bar Bebê, cair, levantar Chegou fim de semana E o clima tá maneiro Beiro, beiro É o bonde dos cachaceiros, então Beiro, beiro Eu bebo todo dia Eu bebo o ano inteiro, então Beiro, beiro É o bonde dos cachaceiros, então Beiro, beiro Eu vou beber, beber Beber sem compromisso O dinheiro é meu Ninguém tem nada com isso Eu vou beber, eu vou beber, beber Beber todo o barril E quem não gostou Fica com o rumo Tremendo Um, dois, três e vai Pirulicóptero PereréCóptero PereréCóptero É o Pintocóptero! Pampa, pampa, pararam-panti-pampampa Essa vale pros amigos, pras mulheres Pampa, pararam-panti-pampampa Pampa, pararam-panti-pampampa Foi assim moleque, foi assim Divulgaram o sabãozinho A novinha gosta pampa Eu sou tebe e se lanço Pararam-panti-pampampa Divulgaram o sabãozinho A novinha gosta pampa Agora o bonde todo Pararam-panti-pampampa Vê o bonde dançando Se liga e dança pampa Pararam-panti-pampampa Divulgaram o sabãozinho A novinha gosta pampa Eu sou tebe e lança nova Pararam-panti-pampampa Tira-ça, tira-ça, tira-ça roupa Tira-ça, tira-ça, tira-ça roupa Vinha, tão tudo louca Tira essa roupa Vinha, tão tudo louca Abre a rodinha, abre a rodinha Eu quero ver se tem coragem, mostrar a calcinha Abre a rodinha, abre a rodinha Eu quero ver se tem coragem, mostrar a calcinha Quando toca essa história Essa história Quando toca essa história Quando toca essa história Vai todo mundo faz, o facinho que tá na moda Vai de ladinho, de ladinho, tirizando Vai de ladinho, de ladinho, tirizando Vai de ladinho, de ladinho, tirizando Olha os moleque embrassando Vai de ladinho, de ladinho, tirizando Vai de ladinho, de ladinho, tirizando Vai de ladinho, de ladinho, tirizando Ela vai, ela vai rebolando no chão Ela vai, ela vai rebolando no chão Ela vai rebolando no chão O DJ para o tambor Mas ela não para não Roba cena, tá cantando Ela tá cheia de tesão Tem que ver como é que ela vai Ela vai rebolando no chão Ela vai rebolando no chão Ela vai rebolando no chão Tem que ver como é que ela vai É assim, é assim É assim, é assim Papá no seu bumbum Papá no seu bumbum Papá no seu bumbum Papá no seu bumbum A MADRE é Pequi Teo 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal